E ainda falando sobre os pacientes que lutam contra o câncer, a AMO, Associação dos Amigos da Oncologia, vai iniciar parceria com a instituição Américas Amigas para agilizar a realização de exames para detectar o câncer de mama aqui em Sergipe. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o assessor de comunicação da AMO, Jamie Remy. Boa noite, Jamie. Eu gostaria que você nos informasse como é que vai ser essa parceria, quanto tempo vai durar. Boa noite, Gilvan. A parceria da AMO, que é a Associação dos Amigos da Oncologia, com a Américas Amigas, que é uma organização social com sede em São Paulo, fundada em 2009, por norte-americanos e brasileiros, com a missão de reduzir mortalidade por câncer no Brasil. Essa parceria inédita iniciou, na verdade, há duas semanas atrás, fornecendo gratuitamente exames de mamografia para 25 mulheres por semana. Então, até o mês de janeiro, a segunda semana de janeiro, nós teremos beneficiados cerca de 200 mulheres com mamografias digitais. E para aquelas que tiverem alguma alteração no laudo mamográfico, elas também terão acesso a consultas médicas, exames clínicos, ultrassons mamárias e axilares, assim como punção aspirativa, corebiópsia, que é para a realização de biópsias, para aquelas que necessitarem, e também os exames laboratoriais, que vão diagnosticar o câncer de mama precocemente, né? Que é com o estudo anatomopatológico e a imunohistoquímica, que são exames laboratoriais essenciais para especificar o tipo de câncer de mama. Ô, Jamie, esses pacientes vão fazer o procedimento lá em São Paulo, não é verdade? Não, não é em São Paulo, os procedimentos são aqui mesmo. Aqui em Aracaju. Isso, nós fizemos uma parceria com dois respeitados mastologistas, Sérgio Panos, competentes, com muita experiência, que são o Claudio Mitidieri, que é o responsável técnico pela mamografia, e a doutora Jussane Oliveira, que fica responsável pelos exames clínicos, pelas ultrassonografias mamárias e pelas biópsias. Então, fizemos a parceria com esses dois médicos e também com a clínica particular especializada em saúde feminina aqui em Aracaju. E como será a escolha desses pacientes para fazer os exames? Nós estamos fazendo uma triagem, né? Deixamos o contato da instituição, as pessoas podem telefonar para o número 2107 0077 ou pelo WhatsApp 799-8171-4742. Essas pessoas podem entrar em contato conosco, deixando os seus dados, nome completo, RG, CPF, endereço, cartão do SUS, data de nascimento, e aí nós faremos essa triagem para ver se essas mulheres se encaixam no perfil para serem beneficiadas. O perfil corresponde exatamente a mulheres acima de 40 anos, mulheres dependentes exclusivamente do Sistema Único de Saúde que estão com dificuldades para a realização de mamografias e consultas médicas com especialistas, e também mulheres que tenham histórico familiar de câncer de mama, seja com uma mãe, uma tia ou uma irmã que tenha tido câncer de mama antes dos 50 anos, parentesco com mulheres que tenham tido câncer de mama bilateral, né? Nas duas mamas, ou mulheres que tenham histórico familiar de câncer de ovário. Jamie, eu gostaria que você fornecesse aí o telefone para as pessoas entrarem em contato. O telefone fixo da associação é 2107 0077 e o WhatsApp é 799-8171-4742. Tá bom, muito obrigado pelas informações e uma boa noite para você, viu? Boa noite, Giovanna. Boa noite.